Yes, estamos começando! E aí, tudo tranquilo com você? Eu sou o professor Marques e nós estamos aqui no nosso canal Mundo da Química, onde hoje eu vou atender ao pedido de uma das nossas seguidoras, cujo nome é Raquel Underline O Underline. Esse é o nome dela. Muito bem, ela me mandou aqui uma questão e eu vou resolver com vocês. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você, inscreva-se aqui no nosso canal se você não for inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. Você sabe que está difícil da galera receber as notificações. Então, ative o sininho e aí você vai receber todos os vídeos do professor Marques e do Mundo da Química. Então, vamos com tudo para a gente resolver esta questão da nossa amiga Raquel Underline O Underline. Muito bem, olha, deixa eu mudar a tela aqui para você, para que você possa ver o que eu quero dizer. O que ela pediu foi uma questão da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Aliás, Londrina, cidade onde moro hoje. Muito bem, ó. Um grupo de substâncias orgânicas apresenta aromas agradáveis, estando presentes em frutas e flores. Industrialmente, a reação de esterificação de Fischer é um dos principais métodos para a síntese dessas substâncias orgânicas empregadas como flavorizantes na confecção de balas, gelatinas, entre outros doces. Corta pra mim! Não nessa pequenininha, na maior. Obrigado. Olha só. O que é esse lance de flavorizante? Flavor é uma mistura de duas coisas. Do seu olfato e do seu paladar. Duas coisas envolvidas no flavor. Na verdade, a maior parte do que você pensa ser o gosto daquilo que você está comendo é o cheiro daquilo que você está comendo. O nosso nervo olfativo é muito mais sensível do que as papilas gustativas. Então, quando você está sentindo ali um gosto de uma comida tal, muito é cheiro e não gosto. Quer ver só como você vai concordar comigo? Quando você está com gripe, está com bip, é muito comum que você perca a sensação de sabor. A comida perde o gosto. Por quê? Porque a maior parte é cheiro. E como você está ali com muco no nariz, está gripado, o nervo olfativo não consegue receber as moléculas de odor. E aí você perde boa parte daquilo que você sentiria como gosto. Olha que legal! Ah, o professor Marques ajudando aí na sua vida. Muito bem, vamos voltar aqui para a lousa. O flavorizante de morango, denominado, é importante isso aqui, etanoato de isobutila, etanoato de isobutila, é obtido em meio ácido a partir dos reagentes, ácido tal, blá, 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 blá. Do que ele está falando aqui? Ele está falando da reação de esterificação. A reação de esterificação é a reação de produção de um éster. E é importante que você saiba o seguinte, para você produzir um éster, você usa um ácido carboxílico e um álcool. É assim que a gente produz um éster. Ácido carboxílico mais álcool gera para nós o éster, reação de esterificação, éster e água. Nossa, meu vizinho resolveu fazer buraco aqui do lado, barulheira. Muito bem, ácido carboxílico mais álcool, éster e água. Essa é a reação de esterificação. Então, vamos dar uma olhada nos reagentes. Ácido tal, etanol, nome de álcool, nome de ácido. Ácido tal, propandoisol, álcool, ácido. Ácido etanoico, propanal, isso aqui é nome de aldeído, fora, não pode ser resposta. Ácido tal, propan-1-ol, nome de álcool. Ácido tal etanal, etanal é nome de aldeído, al é final de aldeído, não pode. Opa, olha só, sem analisar mais nada, estamos entre três alternativas. Olha que beleza, já temos 60% de chance de acertar. Muito bem, vamos voltar para uma coisa aqui, etanoato de isobutila, etanoato. Ele já está dando para a gente uma ideia, et, dois carbonos, certo? Et, dois carbonos. A ligação entre os carbonos, simples. Esse final, oato, isso aqui, ele derivou da parte ácida, aquilo que um dia foi um ácido carboxílico. A primeira parte do nome vem da parte ácida, o etanoato aqui, ele vem da parte ácida. Então, vamos tentar desenhar esse etanoato pensando nele como um ácido, né? Então, etanoato mete et, dois carbonos, ligação, simples. Quando ele era um ácido, ele era dupla O, OH, correto? Aí, eu vou completar aqui com três hidrogênios, está lá. Então, etanoato de isobutila. Isso aqui é um nome usual aqui do nosso radical isobutil, tá? Isobutila. Quem que é o radical isobutil? Bom, já dá para nós a ideia de ter quatro carbonos, né? Mas quem que é o isobutil? Seria esse cara aqui, ó, esse radical é o isobutil. Aqui é hidrogênio, aqui três hidrogênios, aqui três hidrogênios, aqui dois hidrogênios mais o radical, certo? Esse é o radical isobutil ou isobutila, certo? Isobutil ou isobutila. Legal. Esse nome, etanoato de isobutila, significa o seguinte, eu tenho um éster. E no éster eu não tenho isso aqui, ó, tá? No éster a gente tem aquilo que seria a parte ácida ligado com aquilo que seria a parte alcoólica. Então, eu preciso ligar esse negócio aqui, ó. Então, aqui eu teria CH₂, C... O que está ligado nesse carbono? Um CH₃, outro CH₃ e um hidrogênio, certo? Então, está aqui, ó. Esse é o etanoato de isobutila, certo? Etanoato de isobutila. Esse aqui é o composto. Legal. Só que não é isso que ele quer saber, ele quer saber quem são os reagentes. Então, você vai pensar nisso aqui, ó, você vai quebrar aqui, ó, ó. Você vai quebrar aqui e aí você vai se lembrar que a primeira parte era um ácido carboxílico. Então, H₃C, C dupla, O, para ser um ácido carboxílico, OH. E a segunda parte do éster era um álcool. Então, é só você completar isso aqui para virar um álcool, só falta um H aqui, ó. Então, seria o HO, aí, CH₂, CH₃, 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 tá bom? Então, como é que você volta, né, para os reagentes a partir da fórmula do éster? Você quebra aqui, ó, deixando o oxigênio, o oxigênio de simples, né, o oxigênio de simples com o restante e a outra parte que era a parte ácida. Isso aqui algum dia foi um ácido carboxílico, tá aqui, ó, já completei ele. E a outra parte é a parte alcoólica, só colocar um hidrogeninho aqui no oxigênio, você já monta o álcool. Como chama esse ácido? Bom, ácido carboxílico começa com ácido, aí vem número de carbonos, met, et, ligação entre os carbonos, simples, fica AN. E ácido carboxílico termina em OICO, ácido etanoico, esse é o nome do ácido. Agora, o nome desse álcool. Bom, você está vendo que tem radical aqui, né, ó, tem um radicalzinho penduradinho aqui, que é o radical metil, certo? Na hora de contar, por onde que eu tenho que começar a contagem, você lembra? Função orgânica tem prevalência, certo? Prevalência é bonito, né? Tem preferência, tá bom? Ela prevalece sob o radical, então, esse aqui é o carbono de número 1, aí esse aqui é o 2 e esse é o 3. Como seria o nome desse álcool? Primeiro você fala os radicais. Então, no carbono 2, um radical metil, certo? Então, 2 metil, aí a cadeia principal, met, et, prop, prop. As ligações entre os carbonos são simples, então, fica AN. Agora, você vai dizer onde que está o OH, que está no carbono de número 1, 1-OL. Então, 2-metil, prop, 1-OL é o álcool e o ácido é o ácido etanoico. Vamos ver as alternativas. O ácido é o etanoico, opa, legal, então, já não é esse aqui, porque é 2-metil, prop, 1-OL, não. O ácido etanoico, o ácido etanoico, legal. E aí, o álcool é o 2-metil, prop, 1-OL. 2-metil, prop, 1-OL. Então, não é este, a resposta é D, de dúvida, dúvida, dúvida. Essa foi a dúvida da nossa seguidora Raquel, underline, ou underline, se você quiser segui-la lá no Instagram. Raquel está aí respondido para você e está respondido para todos os coleguinhas que nos seguem aqui no YouTube. Então, aqui estamos nós novamente. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você quiser mais informações sobre isso, veja aí no nosso canal, as nossas aulas, digite ali, procure pelas aulas. E veja também no nosso site, o professormarques.com.br, professormarques.com.br, que você vai encontrar todas as aulas de Química no nosso curso, tá? Veja lá os planos de assinatura, certamente tem um plano que se encaixa com aquilo que você mais precisa. Tudo bem? Galerinha, é isso aí, muito obrigado por ter ficado aí com a gente nesses momentos. Foi tirando a sua dúvida aí a senhorita Raquel, underline, ou underline. Para vocês um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre. Muito obrigado e siga-nos nas redes sociais. Arroba, professor marques, lá no Instagram. Goodbye. Como eles dizem lá. Tchau.